O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com mais de 780 vagas disponíveis nesta semana. Destaque para o cargo de atendente. São oferecidas 56 vagas, a maioria para atuar em lanchonetes. Nesse ramo, são ofertadas duas vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Há também postos de trabalho para quem deseja atuar no setor de telemarketing. São 48 vagas, a maioria no segmento de produtos agropecuários. O Balcão traz ainda oportunidades no ramo de alimentação. São 31 vagas para auxiliar de cozinha, 20 postos de trabalho para cozinheiro e 10 para lavador de pratos. No setor de saúde, o Balcão lista 15 vagas para técnico de enfermagem e mais 5 para enfermeiro. Oportunidades também nos setores de comércio e serviços. Há 17 postos disponíveis para operador de caixa e 10 vagas para auxiliar de estacionamento. A lista completa com todos os postos de trabalho você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para ver o relatório, basta clicar na aba Utilidade Pública. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos.